Música Câmara dos Vereadores Aqui são debatidos projetos que se transformam em leis e temas de utilidade pública E dessa vez o pessoal de engenharia civil da Univale Trouxe relatos sobre o estado de conservação de viadutos e pontes de governador Valadares Obras de arte, é assim que pontes e viadutos são conhecidos na engenharia E para que essas obras continuem sendo uma arte Os próximos passos devem vir da Câmara Municipal de Governador Valadares A gente inclusive pede às autoridades que façam uma intervenção rápida Para que garanta o patrimônio público e acima de tudo a vida das pessoas Então a nossa contribuição Universidade Vale do Rio Doce para a sociedade valadarense Vai além dos muros da universidade Foi apresentado hoje, agora nós faremos encaminhamento Já tem uma audiência marcada com o prefeito Vai ser entregue a ele Vai ser entregue a deputados federais, a deputados estaduais, ao Ministério Público Enfim, a todos envolvidos para que providências possam ser tomadas o mais rápido possível O projeto envolveu aproximadamente 100 alunos Eles analisaram cerca de 20 estruturas em pontos diferentes da cidade São situações que devem ser levadas em conta Porque se trata de uma estrutura que é submetida a vários esforços Diariamente ali tem um fluxo muito grande de veículos E os órgãos competentes, responsáveis pela manutenção dessa ponte Tem que estar dando uma devida atenção para a situação que nós encontramos lá O trabalho reforça o compromisso da Univale com a comunidade Para os alunos é enriquecedor Porque eles aprendem com isso O que eles veem na sala de aula da teoria Eles aplicam em benefício da comunidade E para a comunidade também Hoje a Câmara recebeu um relatório Em que mostra como está a situação dos viadutos da cidade